Como funciona a promoção da 99 Multiplica? Bom, esse vídeo é pra mostrar pra você, motorista novo aí que tá na plataforma, como funciona essa promoção. Então vem comigo no vídeo pra você entender exatamente o que eu tô falando. Multiplica da 99, galera. Pois bem. Galera, Multiplica é uma das promoções da 99, tá? A 99, ela tem diversas promoções aí. E a Multiplica e a Corrigan são as mais comuns. A Corrigan nada mais é do que... Eu deixei até um print na tela pra você dar uma olhada. Faça o número X de corrida e receba uma porcentagem por isso. No caso mais comum, por exemplo, tá tocando bastante aqui em Guarulhos, na região onde eu tô, que é o Corrigan, é assim. Faça 12 corridas, até 12 corridas, né? E tem lá Comfort, Pop, Compartilha, Poupa e ganhe 20 reais a mais. Faça 15, ganhe 35. Faça 20, ganhe 50. Ou seja, é um sistema de completar. Ou seja, você vai seguindo ali, um passo a passo. Chegou naquele objetivo, recebe um valor a mais. O Multiplica, galera, como é que funciona? Ele é um pouco diferente, mas é basicamente a mesma coisa. Parece confuso, mas você vai entender. O Multiplica, quando ele aparece pra você, ele vai normalmente falar pra você assim, olha, faça um X de corrida e receba 20% a mais em cima desse X de corrida. Ou seja, a 99 vai limitar pra você a área. Tô deixando o print na tela pra você dar uma olhada. Toda essa área verde, que tá de verde aí, significa que todas as corridas que eu fizer dentro dessa área verde, está dentro da promoção. E aí, cada corrida dessa vai ser multiplicado 20% em cima. E aqui vamos pros critérios, pra você entender exatamente o que eu tô falando, pra ficar claro como funciona. A primeira coisa que você vai ter que entender, é ler e ver o que tá escrito na sua promoção. Não quer dizer que, por exemplo, toda vez que tocar o Multiplica, vai ser igual a minha, que tá aí na tela. Faça 5 corridas pra ganhar 20%. Pode ser que às vezes sejam 2 corridas, pode ser que às vezes que sejam 3 corridas, pode ser que às vezes que sejam 10 corridas. A grande questão é, fique atento ao total de corridas que você tem que completar dentro da área verde, tá? Outro detalhe é, que essas corridas do Multiplica são válidas somente pra corridas que são iniciadas dentro da área delimitada. Se você olhar na imagem, eu tô deixando a tela pra você, você vai ver que a área verde, ela chega aqui perto da região de São Paulo e ela vai abrante toda a área do fundo ali, vamos dizer assim, a área de periferia, a área onde a galera não quer rodar. Isso quer dizer que eu tenho que ficar dentro da área verde, iniciar corridas somente dentro dessa área, pra eu poder concluir as corridas do Multiplica e aí sim ter direito aos 20% no término. Por exemplo, vamos supor que eu comecei uma corrida dentro do ponto verde e essa corrida me trouxe pra fora dele. Ela, essa corrida que eu iniciei dentro do ponto, tá valendo. O problema é, como eu estou fora, eu vou terminar essa corrida fora, se eu pegar alguma corrida aqui, essa corrida não vai contar, tá? Tá até nos termos dela. Vou deixar aqui os termos. Se você quiser dar uma pausa aí no vídeo, pra você poder ler os termos. Mas o termos fala isso, que as corridas têm que ser iniciadas dentro da área verde. Então é importante você aí, motorista que tá vendo esse vídeo, se tocar pra você esse tipo de corrida, fique atento à área que você está. É importante dizer também que quando você fica online no seu aplicativo, ele vai ficar bem maior a área verde ali, pra você poder saber exatamente onde se posicionar. Outro detalhe, galera, é o seguinte, esse Multiplica não é em cima de todo o valor da corrida. Por exemplo, vamos supor que você está numa região e tocou uma corrida no dinâmico de 1.2. Quer dizer que a sua corrida, sei lá, que daria 10 reais, vai dar 12. Porém, no Multiplica só é válido o valor sem a tarifa dinâmica. Então, por exemplo, você pegar uma corrida na dinâmica 1.2, os 20% aí do Multiplica ou os 10%, seja quanto for que estiver aparecendo pra você, vai ser em cima somente da tarifa sem o dinâmico. Então, não vai ser em cima de 12, vai ser em cima de 10 reais. É importante falar isso por quê? Tem muito motorista que às vezes está na área de Multiplica e está no dinâmico. Então, o cara pega lá, sei lá, corrida a 1.4, 1.5, e aí chega no final do dia, sei lá, ele fez 130 reais. Vamos dar um exemplo. Ele acha que os 20% vão ser em cima do 130, porém não. A 99, ela vai fazer o cálculo e ela vai tirar o dinâmico e ela vai fazer o Multiplica somente em cima do valor real das corridas. Isso quer dizer que, por exemplo, você fez 130 reais, certo? Pegou algumas corridas no dinâmico. Descontando o dinâmico, te sobraria 110 reais, ou seja, 20 reais foi do dinâmico. Então, os 20% seriam em cima desses 110 reais. É importante falar isso pra que você não confunda na hora de fazer as contas. Por exemplo, eu vou deixar aqui na tela o meu print de ontem. Eu fiz 53 reais e 80, 90, alguma coisa assim, e eu recebi 8,9. Por quê? É 20% de 53 e pouco que eu fiz. Ontem eu não peguei nenhuma corrida no dinâmico. Então, foi exatamente 20% do valor que eu fiz. Então, você aí, motorista, tem que se atentar a isso e prestar atenção nisso. E do mais, galera, vamos ser a parte chata aqui, né? A gente faz vídeo pra ajudar vocês, eu faço vídeo pra ajudar vocês. Eu sei que muitos têm dúvida. Então, o Multiplica nada mais é do que você seguir o que tá na tela. Então, por exemplo, faça 5 corridas dentro da área delimitada e ganhe 20% a mais. Galera, significa que pra você ganhar os 20%, você tem que fazer 25 corridas e dentro da área delimitada. Ah, mas eu fiz 3 corridas, tenho direito? Não! O que diz a promoção? O que tá falando a promoção pra você? Então, galera, para de ser um pouco preguiçoso, para de ser, vamos dizer assim, é, leviando no seu trabalho e lê a bagaça dos termos. Lê o bendito do termo ali que você vai entender, tá bom, galera? Desculpa ser duro aqui, mas é preciso, tá bom? Então, basicamente, esse foi o vídeo, galera. Espero ter ajudado você aí pra entender o porquê se multiplica. Basicamente é, faça x corridas e ganha um tanto em cima dessas corridas. Lembrando que isso vai variar de cidade pra cidade, tá, galera? Aqui em Guarulhos, pra mim, tocou 5 corridas, 20% a mais. Esse multiplica, às vezes, ele tem fases. Então, por exemplo, faça 5 corridas e ganhe 20% em cima. Aí você vai lá e completa. Aí pode vir a segunda fase. Faça 3 corridas e ganhe mais 20%. Terceira fase, por aí vai. Às vezes, se multiplica, ele pode ter aí 3, 4, 5 fases. A diferença é que cada fase que vai passando, normalmente, você tem que fazer menos corridas pra ganhar a porcentagem, tá bom? Então, leia. Leia a descrição pra você entender o que é exatamente que tá no seu aplicativo, tá bom? Muito obrigado por ter ficado até aqui. Espero que você tenha gostado. se você gostou, deixa o seu like, beleza? Esquece de se inscrever no canal também, lembrando que é de graça, você não paga nada. Até os próximos vídeos e é nóis! Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti